Fala galera, e aí beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de uma pasta chamada Claybar, é uma pasta feita para poder fazer a descontaminação da pintura, no caso eu vou utilizar essa daqui, é uma pasta da 3M, ela chama Claybar, muita gente usa massa de vidro, mas ela contém muita gordura, ela pega muita gordura da mão e ela não é muito boa para ser usada no carro, e ela produz muito risco também, essa pasta é feita mesmo para usar no carro, vocês podem ver que ela é bem diferente, e essa pasta ela parece uma massinha, e ela nunca pode ser cortada no meio, ela tem que ser usada sempre do tamanho completo dela. Tudo o que vocês vão precisar para fazer a descontaminação da pintura é essa pasta da 3M chamada Claybar, existe de outras marcas também, e a outra coisa que vocês vão precisar é de um borrifador de água, para usar bastante água, e sabão neutro, que pode ser sabão de cozinha ou sabão de carro neutro, que pode ser qualquer um dos dois. Agora já vou direto para a parte prática, é bem simples, bem fácil de usar, e ela produz um bom resultado, principalmente para carros onde estão muito tempo no tempo, muito tempo no sol, na chuva, debaixo de árvore, para tirar aquela coisa quando a pintura dele está muito áspera, então quando a pintura está muito áspera, você normalmente se utiliza dessa pasta. Bom, é isso aí, vamos direto para a parte prática então. Bom, vamos lá, sempre utilizando muita água, com muito sabão, porque se essa pasta ela travar na hora da passada, ela risca o carro. Então sempre utilize bastante água e bastante sabão, tanto na peça, quanto na própria massinha. Sempre em movimentos retos, e jogando sempre água e sabão em seguida. Vocês vão ver que ela vai deslizar, fácil, fácil, e vai tirar 100% da sujeira que está incrustada no carro. Lembrando que esse processo sempre se faz com um carro limpo, primeiro você lava o carro todo, seca ele inteiro, e depois você vem fazendo esse processo, para descontaminar tudo que ficou na pintura, com os anos de ficar debaixo de árvore e tudo mais. Esse processo pode ser feito no carro inteiro, inclusive nos vidros, e além dos vidros você pode fazer também em partes de borracha, lanternas, pode fazer no carro inteiro se for o caso, se o carro estiver muito contaminado. E esse processo se usa muito também no momento de um polimento. Se o carro está muito judiado no polimento, você pode utilizar esse processo antes do polimento, para deixar um acabamento melhor. É muito simples, vocês estão vendo. É só passar a massinha mesmo, água e sabão, não tem muito segredo. O segredo só é ter bastante água e bastante sabão, para ela não travar, ela não produzir risco no carro. Bom, é isso aí. Eu acho que é bem simples, acho que não precisa continuar muito nesse processo.